Meu nome é Janaína Monteiro da Silva, sou professora da educação básica, mais especificamente da educação técnica e profissional. Sou servidora pública concursada no estado de Mato Grosso, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sou graduada em educação física, licenciatura plena. Também sou graduada em pedagogia, segunda licenciatura. Sou professora mestra em educação pela Universidade Federal de Mato Grosso e estou aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho aprovado no 14º Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade 2020. E trago o trabalho intitulado como o estado do conhecimento em ludicidade no processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Como problema, trago o seguinte questionamento. O que se tem discutido, debatido, pesquisado, elaborado acerca da ludicidade no processo de ensino e aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental? E partindo desse questionamento, o objetivo principal desse trabalho foi investigar e refletir sobre a prática pedagógica da ludicidade no processo de ensino e aprendizagem de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. O trabalho foi construído a partir de uma pesquisa teórica caracterizada como estado do conhecimento, de caráter bibliográfico, de cunho qualitativo e quantitativo. Esse trabalho possibilitou-me realizar um levantamento de produções acadêmicas em nível de mestrado e doutorado em um período de 10 anos, entre os anos de 2005 a 2015. É um trabalho que me possibilitou identificar os objetivos propostos dessas produções acadêmicas na perspectiva lúdica de processo de ensino e aprendizagem de crianças. Possibilitou-me também a entender quais autores eram mais buscados para a discussão, para o debate acerca desse tema. Possibilitou-me também a identificar os processos teóricos, metodológicos dessas pesquisas, os quais eram mais frequentes nessas investigações, quais as metodologias eram mais utilizadas. O trabalho foi realizado em buscas por produções em três bancos de dados. O banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, o Portal Domínio Público e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Possibilitou-me também a identificar, contextualizar as tendências epistemológicas teóricas acerca da ludicidade, a realizar o mapeamento das instituições de nível superior brasileiras. Também consegui identificar gênero, os autores, as autoras dessas produções, quem produzia mais, homens, mulheres, instituições públicas, instituições privadas. E também tive acesso, através desses bancos de dados, às pesquisas mais procuradas, mais acessadas. E todo esse trabalho permitiu que eu refletisse, e também aos leitores, a refletir sobre a educação, sobre o processo de ensino e aprendizagem na perspectiva lúdica. Como utilizar essa ferramenta, através de atividades lúdicas, a ferramenta metodológica, para a inserção, o trabalho dos conteúdos formais de ensino. E o trabalho trouxe também como conclusão que há uma contribuição efetiva dessa ferramenta metodológica, da ludicidade, das atividades lúdicas no campo educacional. Isso tem surgido efeito. Uma outra conclusão é que ainda há uma certa frequência em continuar estudos, produções, investigações acerca da ludicidade no campo educacional, mais especificamente no processo de ensino e aprendizagem. Uma outra conclusão desse trabalho foi uma carência na formação continuada de professores na perspectiva lúdica. Então, esse trabalho, ele vem a contribuir para reflexões sobre o trabalho pedagógico nessa perspectiva. Pensar novos caminhos, pensar formação continuada de professores com estudos voltados às práticas pedagógicas na perspectiva lúdica. Pensar ferramentas metodológicas lúdicas. Então, foi um trabalho que contribuiu e muito para o meu conhecimento nessa perspectiva lúdica, nessa formação pedagógica minha, enquanto professora da educação básica.